O apicultor Fábio Lazarim iniciou a atividade há cerca de três anos. Em sua propriedade, na comunidade rural de Linha Jandira, interior de Francisco Beltrão, já produziu mais de uma tonelada de mel. A comercialização foi feita por ele mesmo, entre amigos, conhecidos e clientes, que adquiriu após ingressar na apicultura. A intenção é aumentar e ter uma boa venda e lucrar também, né? E expandir, expandir o negócio aí do mel. E foi a propriedade do Fábio a escolhida pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Francisco Beltrão para o dia de campo com 30 apicultores do município. Durante a parte teórica, houve uma apresentação técnica sobre o manejo das colmeias, principalmente no período de inverno, quando os apicultores precisam redobrar o cuidado com os enxames. O palestrante também falou na necessidade de saber aproveitar os espaços na propriedade. Ainda tem muito espaço para a gente usar e trabalhar, né? Apesar de as matas serem poucas, mas a gente tem que aproveitar aquele que tem e, na medida do possível, bem aproveitada, né? Não sobrecarregar um lado e deixar o outro sem, mas fazer uma coisa mais de acordo com o que pode ser produzido ali. Tem condições de produzir. Depois foi a hora da parte prática. O especialista em apicultura falou dos cuidados com a limpeza das colmeias, troca de caixilhos laterais, alimentação, além da morfologia e sanidade, principalmente da abelha rainha. Estes são aspectos importantes para manter a qualidade do mel e aumentar a produtividade. O que nós precisamos é que o apicultor, ele por si próprio, vá tendo uma noção do que é melhor. A rainha está boa, se ela pode estar na hora de trocar, se ela ainda tem capacidade produtiva ou não. que uma parte do que o pessoal tem de dificuldade é o desconhecimento da necessidade que a abelha tem de ela ter uma casa limpa, um alimento suficiente para ela poder produzir. Francisco Beltrão possui quatro unidades de beneficiamento do mel com inspeção sanitária municipal, o que garante a segurança alimentar e a qualidade do produto. O objetivo do programa é estimular a atividade principalmente como uma forma de agregar renda nas propriedades. E é uma atividade que além da importância ecológica de polinização, que a gente sabe da importância disso, também é uma atividade econômica e que tem uma importância social também bastante grande.